Fala galera, como é que vocês estão, hein? Estão aqui na estrada, olha aí Estradão maravilhoso, sexta-feira Estamos indo aqui para um outro hotel aqui em Hortolândia Que tem, aliás, ele é em Campinas, né? Mas é muito perto de Hortolândia E tem uma piscina aquecida de R$ 230,00 E eu não sei nada sobre esse hotel Então você vai acompanhar com a gente, você vai ver com a gente Nessa jornada aí de um nomadismo digital aqui para o São Paulo Trabalhando remoto e aproveitando Agora mesmo eu estava lá esperando os caras gerarem uma senha para mim Fui, fiz 30 minutos de sauna, saca? Isso que eu acho muito legal no trabalho remoto Porque o trabalho remoto não é necessariamente home office Ele é um trabalho remoto, você pode fazer de qualquer lugar E quando você está nesses momentos entre uma atividade e outra Você pode aproveitar, por exemplo, dar um mergulho, pegar uma sauna, fazer uma academia, entendeu? Isso é muito bom Vamos supor que você está fazendo um download lá de algum software que você vai precisar Vai demorar meia hora Você aproveita aquela meia hora e faz outra coisa, né? Naquele momento que no escritório você fica no Facebook Você fica no WhatsApp Esse momento, quando você trabalha remoto Você pode fazer o que a gente está fazendo aqui Estamos indo de um hotel para o outro É 20 minutos A gente saiu do que a gente estava porque a piscina era muito gelada Vocês viram aí no outro vídeo, né? A gente está na época que não é muito calor ainda Mas voltamos a... Apesar do sol limpo, maravilhoso Voltamos a viseiro, o hotel é muito bom Voltamos a muito bom o Business Park Vale cada centavo R$160,00 a diária Fica 14 minutos da IBM Hortolândia Se você vem para cá Vale muito a pena Comida de primeira Comida muito boa, barata, preço justo E aí a gente está indo para esse outro Então vem com a gente aí Olha a vinheta Se inscreve no canal Deixe seu like E vamos, vamos fazer Viver uma vida da hora E aí e aí e aí e aí E aí it E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Vim aqui, almocei, troquei de hotel, peguei uma estradinha, entendeu? Então é isso aí, mano. Isso é o esquema do negócio. Então vamos lá. Agora vamos pro que interessa, né? Vamos ver como é que é esse hotel aí. Vamos entrar lá, porque aí entrando lá, acho que já fica... Já vai dar pra curtir um pouco mais aí esse finalzinho. É agosto, mas tá com uma cara de verão esse agosto, velho. Tá um solzão gostoso. E aí, se inscreva no canal. Dá pra ver estrada, dá pra ver a piscina ali. Que da hora, só vai dar mais uma dança, as piscinas todo mundo. É isso aí, minha gente. Até o Premium Campinas, olha só. Todo bonitinho, né? O banheirinho branquinho. Quer dizer, tem um corredor, né? Estilo aqueles hotéis grandões mesmo. Tem a vista da piscina ali. O Aldir já gostou disso daqui, olha. O que é isso, amor? Isso é uma chaleira elétrica, eu vou tanto te pedir. Pra esquentar água? Não, Cristiano, uma chaleira elétrica é pra... Não, pra enfiar no cu. Nossa! É isso aí, eu vou aproveitar. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Vai, vai, vai. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Vai, vai. Vai, vai. Sempre, você sempre aquilo, né? Foda. O ponto forte desse chuveiro, é que você mal abriu ele. A água já sai bem quente, olha. Agora o ponto fraco, é que não me cabe aqui embaixo. Eu nem vou ficar assim. Fomos brindados aí com sábado de sol. Só que, infelizmente, a piscina não é aquecida, cara. Só que é climatizada, né? Mas ontem tava muito gelada a água, velho. A gente tá acostumado com academia. A gente sabe como é a piscina aquecida, né? Hoje tá bem quente, vamos ver. Olha, o dia que sofreu, coitado. Entrou, não resistiu, entrou na água gelada. Jacuzzi também não tava quente, não tava esquentando. E agora tem tanto também? Agora a dia não tá bem. Mas vamos ver se ela se alimenta bem e se recupera aí. Eu vou tentar entrar na piscina ou no mínimo fazer uma atividade física na academia, né? Vamos ver se dá certo. Acompanha aí. Aqui tem piscina, sauna, fitness. Sala de Jogos, centro de convenções, playground, quadras, campo de futebol. Essa academia aqui é bem completa, hein, mano? Olha, só tem de tudo, velho. Tudo que é isso. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Bom, então é isso aí. Vocês viram, tem um campinho ali também, né? Campinho de futebol. Tem a quadrinha de tênis, né? Pra você ficar. E essa é a infraestrutura aí. Claro que uma noite só não deu, né? Pra aproveitar muito disso. A única coisa que eu aproveitei acabou sendo a jacuzzi ali. Piscina geladíssima. Não dá pra entrar. Não é só que é climatizado, mas não adianta. A gente que tá acostumado com academia, essas coisas, sabe, né? A piscina climatizada é outro papo, né? A academia aqui também é muito boa. Só a minha academia, né? Achei top, hein? O que é o seu cartão? Ó, que bonitinha. Deu pra aproveitar muito bem. Só o Paraíba tá aqui meu cartão. Caiu um negócio. Ó, que beleza, hein? Comer chique. Comer chique e brava. Tchau,еров Evangelista. Tchau, trinta! Tchau, ERIC. Se inscreva no canal 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 E aí